E bem-vindos ao Ataque da Casa, no episódio de hoje. Que isso? Que isso? Eu não sabia que isso acontecia, não. Ele deu um backflip e pousou. Vocês já tiveram vontade de reclamar de coisas, mas você tem medo de que se você reclamar, as pessoas vão fazer mais disso só pra te irritar? Eu normalmente reclamo de tudo, aí qualquer atitude que a pessoa tomar vai ser inválida. Você já fez isso e você se lascou. Eu? Pois é. É. É a carinha. Você tem um problema com uma certa carinha. Ah, sim. Eu já não me incomodo mais por causa que eu literalmente mutei e eu até esqueci. Você só me lembrou agora que eu mutei a carinha. É, não tem mais a carinha. Não tem mais a carinha. Porque, assim, no Twitter tem como você mutar, ou seja. Mas o que é engraçado é as pessoas que você fala, a próxima pessoa que fazer isso vai levar bloc. Aí a pessoa fala, né? Você dá bloc e ela fica, por que você me deu bloc? O Winnie não me deu bloc. Vai tomar no cu você. É a pessoa que o bando do Ataque da Casa, por sete dias, ela volta pedindo desculpa. E ressuscitando o assunto do qual ela foi banida. Aí você, não, men. Aí eu bando de novo. Não tem problema. Tá ligado? Aham. Você quer um bloc? Eu só te bloqueio. Não tem problema. Você não entendeu. Você não entendeu a situação. Você já estava em um evento e a pessoa veio e falou, por que você me deu bloc? E eu falei, não sei. Me diz você. Eu não lembro de você. A pessoa fala e você dá bloc de novo. Se eu te dei bloc é porque eu não quero. Eu quero que você suma da minha vida. Tá ligado? Caralho. Mas é isso aí mesmo. Mas é isso aí mesmo. Você que levou o bloc do Emerson Show, sou da verdadeira. Você que tomou o bloc, veja o... Você sabe o porquê. Se não souber, não tem o que fazer. Aceite. Você é burro. Não, aceite o bloc. Aceite. Aceite e conviva com isso. Azeite de oliva. Eu odeio quando alguém me dá muito dinheiro no... Na Twitch. Nos jogos. Nossa, que raiva, meu. Que raiva quando... Eu fico muito puto quando quem deposita mil reais na minha conta. Nossa, mas quando é mais disso ainda, eu fico pior ainda. Eu fico com pistola. Eu entro em depressão profunda. Não tem como. Eu fico chocado. Puta que pariu. Então, inclusive, padrinho.br barcasa. Pois é. Não queremos ajuda. Você que quer dar dinheiro, você tem a chance de sair porrada ainda. Exatamente. É, então. Sai na porrada. Você odeia a gente, aí é bom. Perfeito. Essa é a hora. Essa é a hora de... De brilhar. Quando eu gosto, eu gosto. Quando eu odio, eu odio. Inclusive, o Atila Zaposo, que deu ao jogo. E o Rory, que estão combinando de sair na porrada. Olha aí. Os dois, eu não entendo? Olha aí. Ou contigo? Eu no meio, assim, com a mão e cada um lutando contra. Mas a altura do Rory, que vai conseguir... Se ele vai conseguir me dar um soco no Rory, você vai ter que dar um pulo. Quanto é o valor pra sair no soco com o Emson? Ele fica putaço. Ele é um puto de verdade. Quanto é o valor pra sair no soco com o Emson? Desculpa, Rory. Ah, 300 contos. Rory, se você tiver 300 contos, eu sei que você tem. Eu quero que... Eu quero que... 50, 350. Eu quero que 99 pessoas paguem... 300 dólares iam fazer um Battle Royale. Ia ser foda. Se mais uma pessoa doar, então, que é duas pessoas na porrada. Que aí a gente ia alugar um campo de futebol e ia ser um Betonel. Maravilhoso. Botar os tonel pra se esconder. Eu já falei que o mundo é que as pessoas não resolvem as coisas na porrada, é chato. É chato demais, exato. Olha que safado. Porque na porrada você resolve qualquer problema. Qualquer desavenço com outra pessoa. O que foi? Agora eu fiquei curioso. Porque na animação de morte do Crash com esse cara, ele corta as calças do Crash e ele fica só de cirula. Aham. Qual seria da Coco? Eu acho que ela só vira um anjo. Ela só morre. Só morre. Tem muita animação que não fizeram pra Coco. Ah, tá. Mas tipo, peraí. Ah, é. É que tem um que corta literalmente o Crash no meio, né? Também. Sim. Você só desintegrou. Eu bliterou esse macaco. Eu bliterei. Ele só tava levando os vasos dele de boas. Tava pesado ainda. Você podia ajudar ele, né, meu? Mas eu tentei. Mas aí ele me prende no... Não tem o que fazer. É muito triste. No Crash antigo, eles fizeram aquele negócio do jogo renderizar só em o que você precisava ver, né? É. Sim. É engraçado que eles não fizeram isso. Eles poderiam ter muito bem feito isso e deixado o jogo bem mais bonito. No Switch, né? Ou no próprio PS4. E no Xbox também. Você sabia que na vida real isso acontece também? Sim. Ou no mundo quântico? Só o que é observável pode rolar? Pode rolar, exatamente. Se você não tá vendo... Se você não tá vendo, não renderizou. Não existe. Eu gostava da época que colocavam uma neblina enorme na sua frente pra não ver. Muito melhor. Era bom demais. O Turok e o Silent Hill tinham. Quando o jogo não tinha contexto, na real, era melhor ainda. Porque Silent Hill, beleza. Turok, beleza. Porque na neblina. As vezes vai jogar Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele tinha contexto. Não tinha contexto ali pra... Na sua frente não ter. Tinha que o Homem-Aranha, embaixo na cidade, era... Foi envenenado pelo Doutor Octopus. Genial, gente. Mas a frente, se tiver a frente, o Homem-Aranha não conseguiria estar ali balançando, tá ligado? Porque a fumaça afasta do Homem-Aranha? Quando ele chega perto da fumaça? Não, não. Ali na parte de cima é mais rarefeita, aí só vê de longe? Qual é? Tá porra. Esse cara é foda. Esse cara é foda. Olha isso. Esse boss. Digo, Dio. Esse boss. O cara falou assim, vou lutar contra o Crash e vou ter três barreiras de cristal. O cara é tão foda... E o lança-foguete. O cara é tão foda que ele tá de shorts jeans no frio. Exatamente. O cara é safado. Mas porque ele tá muito quentinho ali, ele tá sequestrando, né? Ele é muito gostoso também. Que isso? Vai estar certo ele, né? Você vai lutar com o Crash e no mínimo você tem que ter umas três barreiras de cristal e um lança-foguete. E o cara é muito foda. Pelo amor, né? O Crash é doido. Você pode fazer o macete de simplesmente se jogar lá dentro, né? Acho que não tem como nesse aqui. Tem, tem. Pra mim o Crash tem um dos poderes do Cartoon que é a loucura. Pra mim sempre que o personagem é muito louco, ele automaticamente é super poderoso. Overpower demais, sabe? Que é o Lovecraft. Que fala, né? É, verdade. É o quê? Lovecraft? É loucura, é uma coisa presente ali. É um poder, é uma energia. Entendo. Ui, ui, ui. Aí, tipo, eu lembro dos filmes que tinham o Brenda Fraser, como era o nome? É... Coração de Tinta. Não, cara. A Múmia. Com Cartoon, Brenda Fraser Cartoon. A Múmia. A Múmia teve cartão. Teve a cor Cartoon da Lúmia. Cara, esse filme é tão genial. Eu gosto muito desse filme. Puta que pariu, esse é um dos melhores filmes. Eu fico triste das pessoas criticarem ele e falarem... Ai, não é bom. Quem critica esse filme? Muitas pessoas criticam. Que porra é essa? Você vê nos comentários, vai ter crítica do filme. Não, não pode. Falando ai, bibi, bobó, macaco azul, meu c... Não pode. Vai ter. Sou 100% contra crítica desse jogo. Mas eu adoro esse filme. Eu também. Esse é um filme que eu normalmente assisto de novo várias vezes. Sim. Eu falo assim, eu lendo aquele filme. Aí eu assisto de novo. Cara, é muito bom. É igual Pequenos Espiões. Sim. Pequenos Espiões 3D. O 3D é o supra-sumo do Pequenos Espiões. Eu assisto sempre. Mas o 3D pra mim é maravilhoso. Mas o 3D é pica. É. Que é o Sword Action Online, né? É o Sword Action Online. É naquele momento que você percebe que você pode gostar das coisas sem se importar com a punião dos outros. É. Não, mas é ruim. É eu que gosto só. É o gostar de coisas ruins. Gostar de coisas ruins. E é engraçado que é um sentimento que eu não tenho só com coisa velha. É que também existe uma coisa que é o tão ruim que é bom. Não. Aí também. Não. Eu tô falando. É coisa que é ruim e você gosta. Sim. É ruim, tipo. De fato é ruim. De fato é ruim. É, coisas que são ruins e você gosta. O meu é o Shadow the Hedgehog. É o jogo do Shadow the Hedgehog. Então, normalmente isso vai com nostalgia, mas tem coisa nova que é ruim e eu gosto. Tá ligado? É, aí eu não tenho que fazer. O filme que é ruim eu achei do caralho. Foi o Player Number One. Ready Number One. Player Number One. Peraí, é ruim? É ruim demais. Não faz o menor sentido o plot do filme. Ok. O videogame lá não faz sentido nenhum. Beleza, faz sentido. Não faz sentido o VR. Ok, ok. Nada faz sentido naquela vez. Ok, você me convenceu. O maluco é um retardado completo. E é divertido pra caralho. Mas eu adoro o filme. É muito divertido, é verdade. É engraçado que a gente saiu do cinema e o Lucas lá, ele falou, nossa, vai ser um filme, vai dar muito sucesso. Aí eu olhei pra ele e falei, não vai, não vai. Eu achei do caralho. É do caralho, mas... Mas não. Já tá um xingando antes do filme. Pra mim nesse ano é tipo Vingadores e Ready Player One. Pra mim. Tá ligado? Que é tipo, filmes foda. Vingadores e Player Number One. Você viu os incríveis dois, Emerson? Eu não ainda. Mas provavelmente vai entrar na frente do Ready Player One. É, eu assisti ontem. Foi da hora. Você assistiu e é bom mesmo? Aham. Então não fala nada não. Então não fala nada. Eu achei engraçado que eu chamei minha mãe pra assistir, né? E aí, eu tenho que parar de falar, eu achei muito engraçado. Eu só quero falar, este cara é muito foda. Só olha pra animação da cara desse brother. Meu Deus. Não parece uma coisa bem Disney? Sim. Se você olha pra ele, você lembra um vilão da Disney? Lembra... Como é aquela empresa que faz uns negócios esquisitos? Ah... Que é tipo a Disney, só que meio esquisita. Blizzard. Aquela que fez o... De uma vaca que é um vaco. Ultra Farma. Não, é Dreamworks. Dreamworks. Parece coisa da Dreamworks. Ou a Illumination. Tudo aí parece Illumination. Não, Illumination tá muito absurdo agora. Parece coisa da Dreamworks aí. Na real. Tipo, como treinar seu dragão. Aham. O... O que que eu tava falando? Ah, então. Eu convidei minha mãe pra assistir o... Plena boa. Plena boa não. Minha mãe, ela tá tipo... Fica meio nessa mentalidade de que tipo... Ah, ninguém... Seus filhos não ligam mais pra mim, sabe? Aham. Que aí quando eu liguei pra ela... Eu liguei meio tarde. E no outro dia ela mandou uma mensagem e falou... Eu sonhei que você... Me chamou ao cinema. Eu falei... Mãe, foi verdade. Eu chamei mesmo. Mas ela... Mandou só um U pra você. Com exclamação. U. É. Eu queria... Minha mãe não tem essa... Minha mãe tem a mentalidade contrária. Que é puta merda. Essa galera só enche o saco. Caralho, mano. Vai viver sua vida. Pelo amor de Deus. Eu já te criei durante tantos anos. Ela não me responde só. Legal. Coitada, me criou 14 anos. Tadinho. Oi, o dinosauninho é bonito. Ai, que rio. Oi, a gente que bonitinho é dinosauninho. Para de me tomar uma descanela. Dinonaula. Ai, mas esse é o Gamma Deus Canela pra mim. Esse é o Matheus Canela. Esse é o Erson. Olha o zóio comigo. Armei, tem um pouquinho dentinho zéio. Olha a gente. Maui. O que que é isso? Acordou pra você. O seu tá acontecendo. É louco, ó bicho. Caralho, é o macaco d'água? É o macaco d'água. Eita, cuzão. É muito foda. Caralho. Eu adoro esses macacos que filmam. Foto de macaco em fonte termal é a coisa mais da hora que existe. Foto de temaki? Macaco. E o que? Fonte termais. Ah, macaco em fonte termais. É, você tá agora com macacos em fonte termais. Mas fotos de macacos em fonte termais na vida real é muito bonitinho. Pera, e você é um macaco d'água mesmo? Eu achei que era só um brother com pano. É só um brother mesmo. É só um brother com pano. O que você tá falando? Não, eu tô falando de macaco em fonte termal. Ah, tá. Então a gente explica mais disso aí no próximo episódio da casa. Pra mim era um macaco. Isso aí pra mim era uma fonte termal. Aí eu percebi que tinha dinossauro. Aí não era. Inscreva-se, deixa o seu like, comente. Ah, é como a gente falou no assunto sobre ele. Pesquisem macacos em fonte termais. É a coisa mais bonitinha. Exatamente. Eles de boas. Tranquilás. É isso mesmo. Eu não acredito. Pesquisa aí pra mim. Próximo episódio da casa. Comente isso, pesquise. Comenta não, só pesquisa.